Olá pessoal, novamente estamos aqui para gravar mais um vídeo. Hoje vamos relatar aquela hora que você tem aquele imóvel, aquele objeto, enfim. Você tem uma peça, de repente aquela peça se solta, mas a gente não falou a peça. Qual material é a peça? Bem gente, vocês tem razão, mas hoje nós vamos falar para vocês que a peça é aquela que é chamada, velho conhecido, granito, aquelas pedras, aquelas pedras todas invernizadas que você encontra aí no mercado, que muitas vezes você faz mesa, você fabrica prate carneira, bancada, aquela mesa, zona de tampo de mesa. Hoje nós vamos falar gente de um bebedouro, sim gente, aqueles bebedouro de granito, certo? Que ele soltou uma parte e o cliente nos relatou, perguntou, Davi, o que você pode fazer, Davi? Para a gente conar de novo, para eu poder deixar o design do bebedouro ok, da maneira que tem que ficar. Então hoje nós vamos mostrar para vocês, que nós já tu pai, o que nós vamos fazer, qual produto nós vamos usar e como é fácil para a gente fazer esse tipo de serviço. Então gente, aproveitando a oportunidade, para você que não se acompanha, dá um joinha gente, se inscreve aí no nosso canal aqui embaixo que aparece aqui, que é muito importante para nós e força alerta gente do nosso canal, certo gente, pois nós vamos começar o vídeo gente, roda a vinheta. Então estamos de volta, mostrando agora para vocês aqui gente, como vocês estão vendo, essa parte aqui ó, ela se soltou, certo gente, então o que nós vamos fazer, gente, nós vamos colocar na de volta, vocês estão vendo aqui gente, é um bebedouro, um bebedouro ó, infelizmente acontece, vocês estão vendo a peça aqui gente ó, aí nós vamos agora colocar a peça aqui gente, essa parte aqui ó, que ela se soltou, certo, ó, tá até o resto ainda de massa plástica aqui, então nós vamos mostrar para vocês, o que que nós vamos fazer, o que que nós vamos poder gente, fazer para colocar de volta a pedra, como vocês estão vendo, um granito, ele é feito completamente de granito, certo, aí nós vamos agora, fazer o procedimento, e mostrar para vocês, o que eu posso falar então de volta, mostrando agora para vocês gente, a peça, que vocês estão vendo aí ó, a peça de aqui ó, é uma peça, ó, punida, certo, já foi colada uma vez, mas por algum motivo ela se soltou, e nós vamos agora, colocar ela de volta, aqui ó, certo, o material necessário que nós vamos usar, simplesmente esse aqui gente ó, vocês estão vendo aqui ó, aqui é chamada massa prática, certo, massa prática, ó, cola prática, a gente chamamos muito como massa prática, certo, e esse camaradinho aqui ó, aqui é o catanizador, certo, aí a gente usamos, para fazer a mistura homogênea, para a gente aplicar, e ela vai fazer aquela, aquela, aquele efeito de miga, certo, vai formar, a nossa peça, no devido lugar, a qual deve ficar, certo gente, hoje nós vamos começar o vídeo gente, acompanhe, o passapato, aí estamos de volta, mostrando agora para vocês gente, nós vamos começar agora, efetuar aqui o serviço, como vocês estão vendo ó, está tendo essa, essa, cornazinha aqui ó, então o que que nós vamos fazer, vamos fazer, como nós vamos agora, pegar gente, uma, talhadeirazinha, atenção gente, nesse momento, vocês procurem, não bater, em hipótese nenhuma, nessa peça, então gente, o recomendável, é que vocês usem, um, objeto, leve, certo, uma, uma anâmina, uma faca, coisa assim do tipo, nunca, jamais, você deve, bater, em pedra de granito, porque aí, você pode, por algum acidente, acabar, danificando, e quebrando, a peça, então gente, vocês acompanhem aí, com muita calma, vocês devem, fazer, fazer esse procedimento, fica a dica, devagar gente, que aqui, é, pedra de granito, certo, então, você não pode bater, muito forte, porque senão, você pode, danificar, então, o que que nós vamos fazer, nós vamos retirar, gente, essa, corna aqui ó, vamos, fazer dessa maneira, aqui ó, vocês estão vendo, ó, vamos limpar, essa, parte aqui ó, na hora da aplicação da, da, corna, que nós vamos fazer agora, ó, vamos preparar, a, corna, massa prática, certo, pra gente, pra gente poder, colocar, novamente, no devido lugar, a qual, nós vamos agora, abrir aqui, a, massa prática, ó, vocês estão vendo aqui, gente, ó, estamos usando, uma, chave de fenda, aqui ó, ó, aqui, ó, aqui, é, chamado, corna prática, conhecemos, muito, como, massa prática, certo, gente, ó, desta maneira, aqui, nós vamos, usar, esse recipiente, vim aqui, que vocês estão vendo, nós, pra não sujar a mesa, gente, a gente recomenda, que você coloque, alguma coisa, embaixo, assim, né, alguma coisa, em cima, né, da mesa, corrigindo aqui, para que você, não venha, danificar, a estrutura, da sua mesa, certo, gente, é, como vocês estão vendo aqui, ó, nós vamos, agora, usar, o, nosso, velho conhecido, aqui, né, catalisador, aí, você vai, fazer, essa mistura, gente, você vai colocar, dez gotas, ó, dessa maneira, ó, um, dois, três, ó, sete, oito, nove, dez, onze, quando você passa, não tem problema, não tem, não tem problema nenhum, porque, aqui, é, a base, você não pode, passar, do que, do que, esse, essa, contagem, não, porque, aí, você, talvez, fique, muito, mole, certo, gente, porque, aqui, ó, nós vamos, fazer, essa mistura, aqui, mas, a base, é, essa, entre, dez, quinze, gotas, certo, o, mínimo, umas, dez, certo, gente, como vocês estão vendo, aqui, ó, já, tá, já, pronta, agora, nós, vamos, pegar, nós, vamos, levar, na, pra, parte, como vocês estão vendo, aqui, ó, nós, vamos, levar, e, nós, vamos, começar, gente, a, aplicar, desta, maneira, aqui, gente, ó, vocês estão vendo, ó, ó, vamos, aqui, colocar, e, já, já, nós, mostramos, a, vocês, o, resultado, final, certo, gente, vocês estão vendo, ó, nós, já, acabamos, de, aplicar, ó, dessa, maneira, aqui, aí, agora, nós, vamos, pegar, a, outra, parte, gente, vocês estão vendo, aqui, ó, e, nós, vamos, fazer, agora, esse, procedimento, certo, gente, devidamente, ó, dizer, que tem que ser, ó, tem que, ver, dar, bem, aqui, embaixo, certo, para evitar vazamento, aqui, na, quina, também, gente, ó, ó, vocês, estão vendo, descomplicado, basicamente, difícil, gente, não foi, foi, só mesmo, você pegar, a, uma, massa, plástica, preparar, e, aplicar, gente, ó, vocês, estão vendo, aqui, ó, certo, pronto, preparando, de volta, mostrando, agora, para, vocês, ó, fiz isso, concluído, certo, ó, vocês, estão vendo, aqui, ó, devidamente, colocada, ó, Certo, gente, serviço, descomplicado, com a, sempre, sempre, forma, de, se, manusear, a, nossa, cola, né, a, nossa, massa, plástica, isso, aqui, ó, a, gente, conseguiu, e, mostrando, para, vocês, gente, como, foi, sempre, a, fazer, o, reparo, pois, é, isso, gente, serviço, concluído, pois, o, vídeo, está, encerrando, aqui, e, assim, que, tiver, mais, novidade, com, certeza, faremos, um, vídeo, e, postei, aqui, certo, gente, até, próximo, e, é, isso, gente, espero, ter, ajudado, vocês, aí, com, mais, essa, dica, com, vocês, vir, aí, ó, serviço, muito, fácil, fazer, certo, infelizmente, tem, muito, tem, muita, gente, que, tem, aquele, material, uma, uma, mesa, uma, estante, aquela, aquela, aquele, molho, trabalhado, com, adjetado, todo, de, granizo, só, com, uma, peça, dessa, daí, e, dá, com, perdido, não, gente, só, você, usar, esse, produto, aí, muito, barata, qualquer, canto, você, encontra, qualquer, loja, de construção, que, você, encontra, e, é, isso, gente, eu, quero, passar, para, vocês, que, tudo, tem, cheio, e, porque, não, você, mesmo, providenciar, esse jeito, não, assim, pois, é, isso, gente, pois, o vídeo, está, encerrando, aqui, desde, já, deixo, aqui, a, minha, gratidão, a, todos, vocês, que, nos, acompanha, e, assim, que, aparecer, mais, novidades, dicas, com certeza, acompanhamos, o vídeo, e, pode, estarmos, aqui, certo, gente, pois, um, abraço, a, todos, até, mais, tchau, tchau,